Vem cá, quer aprender a gabaritar o raciocínio lógico da Banca FGV para o concurso do MP São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim gabaritar o raciocínio lógico da Banca FGV para o concurso do MP São Paulo. Então família, sem lero-lero, sem mais delongas, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora! Para cima deles, é isso aí, para cima deles. Vamos lá, começando aqui a brincadeira. Raciocínio lógico para o MP São Paulo. Já faz uma coisa, tá? Já deixa aí o seu likezinho e aproveite esse iniciozinho aí da aula para baixar o material, né? A galera está chegando e vamos com tudo. Você já sabe que a Banca FGV está sendo aí o terror na vida dos alunos e estamos aqui para ajudá-los. Legal? Maravilha? Vamos lá, vamos dar início aqui à nossa aula. Antes de começarmos aí a detonar, a quebrar as questões da Banca FGV, você sabe, né? Vou te fazer uma pergunta, né? Você sabe o que é a tríade do método MPP? A tríade do método MPP são as três técnicas, né? Que regem a nossa metodologia de ensino. Aí eu já montei um esqueminha aqui para melhor elucidar, né? Essas técnicas para vocês. Olha que interessante. Vamos lá. Se liga na parada. Tríade do método MPP. Qual é a primeira técnica? Está aqui, ó. A primeira técnica é o método 250. Marcão, eu sou aquele aluno agoniado. Para que serve a primeira técnica? Vamos lá. Que raio é esse de método 250? Para que serve a primeira técnica? Vamos lá. Com a primeira técnica, você vai aprender a interpretar as questões. Na nossa vivência aí de sala de aula, de aulas online, conversando com os alunos, nós percebemos que o maior entrave na vida dos alunos, do guerreiro e da guerreira, era o quê? Pô, interpretar. Mas eu não sei por onde começar, eu não sei interpretar. Então, por isso que surgiu a ideia do método 250. Com a primeira técnica, nós vamos te ensinar, lá dentro do curso do MPP São Paulo, nós vamos te ensinar a interpretar as questões. E vamos ser sinceros, você interpretando a questão de forma correta, você já tem meio caminho andado. Você já tem aí metade do exercício. Por isso que o nome é método 250, metade. Interpretando corretamente a questão, você já tem aí metade do exercício. Então, resumindo a parada, a primeira técnica, você vai aprender o quê? A interpretar as questões. Interpretou, resolve. Calma, agoniado. Interpretou, resolve. Ah, Marcão, eu quero aprender a resolver, eu quero saber aí os macetes. Calma. Interpretou, resolve. Tem um passo a passo. Você agora vai ter acesso a um método, né? Interpretou, resolve. Então, com a segunda técnica, com a técnica R, você vai aprender os macetes. É isso aí. Você vai aprender técnicas de resolução que vai fazer você ali ganhar tempo na hora da prova. Resumindo a parada, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver cada tipo de exercício. O que significa esse R? Olha que interessante. Estudar, revisar e exercitar. Cara, aí não tem como você não aprender. É um ciclo de aprendizagem. Nós ensinamos isso no nosso curso para os nossos alunos. Estudar, revisar e exercitar. Cara, não existe milagre. Não prometemos isso para ninguém. Se você está esperando isso, ah, comprei o curso e já estou aprovado. Cara, nem compre o curso. Tá? Nem pula o muro. Se está aí com a concorrência, se está nas trevas, continue aí nas trevas. Porque aqui, cara, o que nós prometemos é trabalho. E trabalho duro. Duro. Um sonho, tá? Não vira realidade num passe de mágica, família. Você precisa de suor, determinação. E, cara, e trabalho duro. Não adianta. Um sonho não vira realidade num passe de mágica. Então, é um processo. Tá? Estudar matemática, raciocínio lógico é um processo. Você tem que entender isso. Estudar, revisar e exercitar. Então, você já viu ali a videoaula? Você já vai revisar imediatamente. Não tem essa coisa de revisar no final de semana, não. Já é imediato. Por isso que nossos alunos, né, já começam ali a ver o resultado. Já começa a acertar 80% ou mais das questões. Legal? Interpretou. Resolve. E a terceira técnica, Marcão? Pra que serve a terceira técnica? Eu sou aquele aluno agoniado. Né? Pra que serve a terceira técnica? Pô, eu já sei interpretar e eu já sei resolver. Cara, a terceira técnica é a cereja do bolo. É a nossa essência, né? É a prática. Você só vai aprender matemática e raciocínio lógico para o MP São Paulo com prática. Técnica 2080. Essa é a nossa essência. Essa é a nossa cara. 20% de teoria e 80% de exercícios. O que significa isso na prática? Nós vamos direto ao ponto. Por isso que nossos alunos, dentro do curso, tem aquela sensação Netflix. O cara não para de assistir. Porque ele já começa a meter a mão ali e já começa a ver resultado. Então, não adianta nem eu falar pra você, né? Que se você juntar aí e seguir essas três técnicas, né? Você vai chegar aonde? Né? Pode acreditar. Você vai chegar aonde? Na sua aprovação. Na sua tão sonhada aprovação. Então, se você seguir essas três técnicas, você vai chegar no seu maior objetivo. Que é a sua aprovação. Ah, Marcão, e o curso? Eu quero comprar o curso. Calma. Daqui a pouco a gente troca uma ideia. Por quê? Agora chegou o momento, né? A hora mais interessante. Você vai aplicar e aprender com o método MPP na prática. É isso aí. É isso aí. Você vai aplicar e vai aprender. E vai ver que é possível, sim, aprender raciocínio lógico pra gabaritar a prova do MP São Paulo. Tá legal? Você vai degustar. Você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos pra galera que faz parte do grupo dos 5%, que é o grupo dos nossos alunos do curso do MP São Paulo. Legal? Então, família, sem mais delongas, sem lero-lero, chegou a hora da verdade. Primeira questãozinha na tela, caneta e papel na mão e simbora. Vamos lá. Começando aí a brincadeira. Primeira coisa que você tem que fazer no exercício, na questão, é interpretar. Já tem que colocar isso na tua cabeça, interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. Legal? E o método 250, a primeira técnica funciona assim, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. A negação da afirmativa. Se João vai ao jogo, então Flamengo perde. É. Então, questãozinha da FGV 2022. Vamos lá, família. Primeira coisa é interpretar. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que essa questão é um probleminha sobre negação. É um probleminha sobre a negação. Sendo bem objetivo. É um probleminha sobre a negação. De quem? Negação do centão. Então, sem fazer rodeios, eu já interpretei a questão. Então, reto. Interpretando ali, eu já sei que é um probleminha de negação. Então, de quem? Do sem, então. Legal. Interpretou? Resolve. Interpretou? Resolve. Aí, entra em cena a segunda técnica do método MPP. Que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse exercício. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe. Lá no nosso curso, por exemplo, você já vai saber. Você já vai bater o olho ali, pois já vai saber o que tem que fazer. Caramba. Negação do centão. Pô, negação do centão, pô, é o mané. Eu tenho que manter a primeira e negar a segunda. Então, já é assim, ó. É sem rodeios. Então, de tanto você praticar e exercitar, lá dentro do curso, cara, você já vai bater o olho. Caramba, negação do centão. Opa, é o mané. Acabou. Agora é só executar a missão. Ó. Mané. Como é que eu boto o mané para jogar? Vamos lá. Negação do centão. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai trocar o centão pelo E. Ó. Tô aplicando o macete do mané, ó. Troca o C, então, pelo E. E boto o mané para jogar. Mantém a primeira. Ó. João vai ao jogo. Mantém a primeira. E nega a segunda. O Flamengo perde. Vai ficar o Flamengo não perde. E nega a segunda. O Flamengo não perde. Então, fazendo a leitura ali da negação, ficaria o seguinte. João vai ao jogo. E o Flamengo não perde o jogo. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Coloca aí no bate-papo para o tio Marcão. Vamos lá. Pode acreditar. Esse é o método MPP. Esse é o método que vai te aprovar. Pô, Marcão. Olhando ali as opções, só alegria. Gabarito, letra A. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Com o MPP, eu vou vencer. Coloca aí no bate-papo. Com o MPP, eu vou vencer. E já faz uma coisa. Baixa o material da aula e deixa aí o seu likezinho. É o mínimo que nós pedimos para você. Legal? Vamos lá? Segunda questãozinha na tela. É papum. Vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve. Primeiro interpreta, depois resolve. Então, vamos lá. Para interpretar, método 250 neles. É isso. Raciocínio lógico, cara, é repetição. Vem com o tio. Vem com o tio Marcão. Raciocínio lógico é repetição. Vamos lá. Interpretando aqui a próxima questão. Se a sentença... Se a sentença... Opa, deu chabum aqui na caneta. É o inimigo agindo. Se a sentença... Se a bola não é vermelha, então a ficha é azul. É falsa? É correto concluir que... Então, família, interpretando aqui a questão, essa questão é um probleminha que envolve o assunto conectivos... 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 Tá legal? Como assim, Marcão? Conectivos lógicos, né? Conectivos lógicos ou operadores lógicos, que é a mesma coisa. Então, sempre que ele falar que uma sentença, que uma proposição é verdadeira ou falsa, você já tem que estar com isso na cabeça. Bom, é um probleminha de conectivos lógicos. Legal. Já sei qual é o assunto da questão. Mediante aquela afirmação, o que eu posso concluir? A ideia da questão é essa, né? É um probleminha de conectivos lógicos. Olha aqui o conectivo aqui, o C então. Beleza. É uma questãozinha sobre conectivos lógicos. Interpretou? Resolve. Aí entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Que é a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de questão. Então, para resolver uma questão sobre conectivos lógicos, igual a essa, o aluno tem que saber a tabela verdade, né? Que nós patenteamos no nosso curso como tabuada lógica. Então, aqui é igual na matemática. Cada conectivo, cada operação lógica, né? Tem uma tabuada, né? Tem um determinado resultado. Por exemplo, verdadeiro com falso no E vai dar um resultado. Verdadeiro com falso no U já vai dar outro resultado. É igual na matemática. A multiplicação é igual à divisão? Não. Não é igual. Então, cada conectivo, resumindo a parada, vai ter uma particularidade. Vai ter um cálculo sentencial para ser executado. Só que no raciocínio lógico, né? Eu sempre brinco com as pessoas, né? Com os alunos. No raciocínio lógico, é muito mais fácil que na matemática. Por quê? Porque aqui só pode dar dois resultados possíveis. Ou verdadeiro ou falso. Legal? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui que eu tenho que fazer é analisar essa condicional, né? Essa sentença, né? Com o sentão. Ele está falando que essa condicional aqui é falsa. Pô, vamos lá. O que diz a tabuada do sentão, né? No sentão, só vai dar falso em um caso. V com F. Vera Fischer é falsa. Tem um mnemônico. Então, no sentão, só tem um caso que dá falso. V com F. Vera Fischer é falsa. Então, para isso aqui dar falso, só tem uma situação. A primeira parte tem que ser verdadeira. E a segunda parte tem que ser falsa. Tá? É o único caso no sentão que dá falso. Vera Fischer é falsa. Aí você não esquece mais. Baseado nesses valores que eu acabei de colocar aqui, é que eu vou chegar à conclusão. Aí, vamos lá. Analisando aqui a letra A. Só no azeite. Vem comigo. Se a ficha não é azul, então a bola é vermelha. Tá? Vou analisar aqui essa condicional. Ó. A ficha é azul. A ficha é azul. É falso. Então, a ficha não é azul. Só pode ser verdadeiro. O contrário. A bola não é vermelha. Isso aqui é a nossa referência. Essas são as nossas referências. A bola não é vermelha. Isso é verdade. Então, a bola é vermelha. Só pode ser o quê? Falso. É o contrário. Então, só pode ser falso. Ó. Vera Fischer é falsa. Então, a tabuada do C, então, é essa daí. V com F dá F. Caso contrário, dá V. Então, como aqui apareceu V com F, você já sabe que o resultado é F. Então, a letra A está fora. Não pode ser o nosso gabarito. Aí, vamos lá. Analisando a letra B. A bola não é vermelha. Pô. Lá na nossa referência, você sabe que isso é verdade. Essa proposição é verdadeira. E a ficha é azul. Bom, a ficha é azul, você sabe que é falso. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí você tem que memorizar isso. Bom, tudo V dá V. Preste atenção no que o tio Marcão está falando. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Então, verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Aí, de novo, temos uma proposição composta com E. Aí você já sabe. O que diz a tabuada do E? Tudo V dá V. Caso contrário, dá F. Aí eu vou analisar. A bola é vermelha. A bola é vermelha. Isso você já sabe que é falso. A ficha não é azul. Bom, a ficha não é azul, você sabe que é verdadeiro. Então, falso com verdadeiro. No E vai dar falso. Porque só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Então, a letra C está fora. Vamos lá. A letra D é o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Repetindo. Tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí eu vou analisar. Eu já sei a tabuada, agora eu vou analisar. A bola não é vermelha. Pô, a bola não é vermelha. Isso é verdadeiro. A ficha é azul. A ficha é azul, é falso. Verdadeiro com falso no O vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso quando tudo é falso. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Tio Marcos, analisa a letra E para mim. Vamos lá. De novo, a letra E é o O. Aí você tem que lembrar da tabuada. O que diz a tabuada do O? Coloca aí no bate-papo. Vamos ver se você prestou atenção no que eu falei. O que diz a tabuada do O? Vamos lá. Tem aquele deleizinho, né? O que diz a tabuada do O? Já tem que estar na tua mente. Aluno do grupo dos 5%, aluno que faz parte do curso do MP São Paulo, ele já está com isso na cabeça. Pô, tabuada do O. Opa, tudo F dá F. Caso contrário, dá V. Aí eu vou analisar. A bola é vermelha. Já sabemos que isso aqui é falso. A ficha é azul. Isso aqui é falso. Opa, tudo F dá F. Então, realmente, a única verdadeira é a letra D. Então, é a única conclusão dentre as possíveis que nós podemos chegar. Eu sei que você está aí, né? Se questionando. Eu falo isso em toda aula, cara. Cara, não é possível. Pô, em 20 minutos aí, 21 minutos de bola rolando, pô, eu estou aprendendo, né? O raciocínio lógico da tão temida banca FGV. Eu sei. Eu sei que você está pensando isso. Pô, já fiz vários investimentos, né? Em outros cursos. Pô, e não aprendi nada. Não é possível que em 20 minutos aí eu esteja aprendendo alguma coisa. Pô, família de boa. Se eu não estivesse, né? Vivenciando. Eu falo isso em toda aula. A transformação diária na vida dos nossos alunos, eu também não iria acreditar. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, toda aula é assim. A gente traz, no mínimo, um depoimento para você. Então, está aqui o relato de uma aluna nossa, Ana Liz Brandão. Olha que legal. Professores, fiz o seletivo de minha cidade. Um processo seletivo. A gente está indo além, né? Além aí do que a gente se propõe, né? Olha que legal. Estado de Mato Grosso. Estado de Mato Grosso. De três questões de raciocínio lógico e matemática, resolvi corretamente duas. Vocês não têm noção do que seja isso para mim. De 100% trauma a zero. A luz chegou em minha vida. Concurseira, risos. Gratidão é pouco. Então, família, é isso aí. Se você quer ter resultados parecidos ou iguais ao da Ana, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso do MP São Paulo. Por quê? Eu sempre falo isso. Quando sair o edital, nós vamos aumentar o curso. Isso aí é natural. Não tem jeito. Então, aproveite a nossa promoção. Olha o que nós oferecemos para você nesse curso. Oferecemos para você um curso completo de matemática básica. Você precisa relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Oferecemos um curso completo de matemática com foco na FGV para o MP São Paulo. Raciocínio lógico com foco na FGV para o MP São Paulo. Além disso, você não está sozinho. Você terá acesso ao suporte Tirar Dúvida do Aluno. Daqui a pouco eu vou mostrar o curso por dentro para vocês. E os bônus. Bônus 1. Você vai ter um curso de exercícios da FGV com mais de 150 questões. Bônus 2. Você vai ter um CTP FGV, que é um centro de treinamento de provas. A diferença para o SEX é que agora nós resolvemos a prova na íntegra. Está legal? Então, você tem aí dois cursos de exercícios. Podemos dizer assim. Bônus 3. Você vai ter acesso a cinco simulados no sistema Train Time. O que seria isso? Train Time. É que retrata a realidade de prova. São simulados temporalizados. Você vai ter um tempo. Então, você vai vivenciar ali aquela adrenalina real de prova. E o bônus 4, mais seis meses de acesso. Você terá um ano pelo preço de seis. Então, está aqui. A matemática é simples. É só você somar tudo isso aqui. Então, se você somar tudo isso aqui. Tudo, tudo, tudo. Seu curso sairia por mais de mil reais. Esse seria o valor do seu curso. Está legal? Esse seria o valor do seu curso. Mas, hoje, você está levando tudo isso por menos de uma pizza do final de semana. 12 de 30 e 72. Legal? O Júnior já está colocando o link aí. Está legal? Está nas suas mãos agora. Eu sempre falo que não é um gasto. É um investimento. Porque com o seu primeiro salário, trabalhando no MP São Paulo, você já vai pagar o curso. Isso ainda vai sobrar muito dinheiro para você. Aí vai da visão de cada um. Beleza? E agora eu vou mostrar aqui o curso para vocês por dentro. Para você ver que o curso realmente é para passar. Vamos lá. Está aqui o curso. Já vem tudo organizado na ordem que você deve estudar. Pedimos para o aluno sempre assistir o primeiro vídeo, que é o de introdução ao curso. Porque ali a gente já sabe as principais dúvidas. E ali a gente bate um papo com você, para você saber ali, manusear o site de forma correta. Falamos novamente da triagem do método. Enfim, tem uma pesquisinha. A gente sempre pede para o aluno responder essa pesquisa, para a gente estar sempre melhorando. Enfim, é legal que você comece pelo primeiro vídeo, pelo vídeo de introdução ao curso. Aí vem as outras disciplinas. Começamos aqui com o raciocínio lógico. Então é bem simples. Está aqui as aulas para você maratonar. Aí você vai clicar. Clicou aqui. Tem a aula. Tem o material aqui embaixo. É muito simples. A aula, o material. E, como eu falei, você não está sozinho. Vamos supor que você ficou com uma dúvida aí, nessa primeira aula. Você é um homem dúvida, você é a mulher dúvida. Lá no final, você tem um suporte. Toda aula é assim. Está legal? Nós estamos juntos com você. Aí você vai colocar aqui, associações lógicas. Aí você vai escrever aqui a sua dúvida. Vai anexar algum documento, se tiver que anexar. E vai enviar. Olha lá. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Então, geralmente, no dia seguinte, nós respondemos a dúvida. A sua dúvida. Mas se você mandar no final de semana, por exemplo, você mandou na sexta. Provavelmente, nós vamos responder na segunda. Por isso que nós falamos que o prazo é de 72 horas. Que pode acontecer isso. Legal? Ou também tem algum imprevisto. Mas, no geral, nós respondemos no dia seguinte. E assim acontece com as outras disciplinas. Matemática básica. Vai ter a aula, o material e lá no final, o suporte. Está legal? Matemática. Vai ter a aula, o material e o suporte. Você não vai encontrar isso em plataforma nenhuma. Você gritou. Nós estamos aí com você. Além disso, dentro do próprio site, você tem aqui o suporte ao aluno. A Carol está aqui para te ajudar também. Se você tiver alguma dúvida, dificuldade de acessar, enfim. É só chamar que nós aparecemos. Legal? Então, essa é a nossa estrutura. Beleza? Agora é com você. Como eu falei, o Júnior está colocando aí o link. E a escolha é sua. E a escolha é sua. Beleza? Vamos lá. Voltamos aí para a nossa aulinha, que tem mais uma questão aqui para a gente detonar. Vamos lá, para cima deles. Vamos lá, para cima deles. Método 250 neles. Começando aqui a brincadeira. Interpretando a próxima questão. Em um grupo de 40 advogados, 30 estão inscritos para um concurso A e 25 estão inscritos para um concurso B. É correto concluir que... Aí você vai olhando aqui as opções. No máximo, 15 deles estão inscritos nos dois. Nos dois é a ideia de interseção. Então, você já sabe que é um probleminha sobre conjuntos. Escrito nos dois, é um probleminha sobre conjuntos. Você já sabe. Interpretou, resolve. Já interpretei ali a questão, também pela característica, uma ideia de entrevista, de pesquisa e tal. E falou em interseção. Então, o probleminha é de conjuntos. Interpretou, resolve. Para resolver esse probleminha de conjuntos, nós vamos utilizar aqui os diagramas lógicos. Está legal? Para matar esse tipo de questão, nós utilizamos os diagramas lógicos. Aí, vamos lá. Sempre que ele falar em valor máximo da interseção, você vai pensar o seguinte. Olha o que ele está falando na letra A. No máximo, 15 deles estão inscritos nos dois. Então, ele está dando um valor máximo para a interseção. Então, isso só vai acontecer quando o menor conjunto estiver dentro do maior. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Cara, porque Deus quis, cara. Por isso que você não passa no concurso. Escuta o tio Marcos. Ó, a luz chegou, cara. Vem, sai. Sai das trevas. Pode pular o muro que vamos te receber de braços abertos. Isso cai direto na FGV e vai cair na tua prova. Então, falou em valor máximo, cara. O menor tem que dar dentro do maior, para você poder analisar. Então, o que vai acontecer aqui? O conjunto B. Ó, o conjunto B. Eu vou fazer o diagrama, tá? Quadrado. Eu tenho toque em fazer o diagrama redondo. Então, eu vou fazer ele quadradinho aqui, ó. Legal? Legal? Então, o conjunto B, que é menor. Vai estar dentro do conjunto A. Legal? Então, esse seria o esquema. Ao invés de fazer circular, eu fiz quadrado. Isso pouco importa. E aqui as 40 pessoas. Legal. Aí, vamos lá. No máximo, 15 deles estão inscritos nos dois concursos? Não. No máximo, 25. Que seria o próprio B. Então, aqui está errado. No máximo, 25. Porque seria o próprio B. Legal. Vamos lá. Analisando a letra B de bola. No máximo, 10 deles não estão inscritos nem no concurso A, nem no concurso B. Então, você vai ter o valor máximo da galera do lado de fora, né? Quando a interseção for máxima. Então, também prevalece aqui esse desenho. Aí, vamos analisar. Pô, quantas pessoas estariam aqui do lado de fora? Que não fazem parte nem do A e nem do B. Pô, o conjunto A tem quantas pessoas? O conjunto A tem 30 pessoas. Como o B está dentro do A, né? Eu não preciso, nesse caso, analisar o B. Eu só vou pensar aqui no A. O A tem 30 pessoas. E o total é 40. Então, no máximo, teríamos aqui do lado de fora 10 pessoas. Então, realmente, no máximo, 10 deles não estão inscritos nem no A e nem no B. Aí, família, nem troca ideia. Marca o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha. Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula do MP São Paulo. Não cometa esse erro de esperar o edital sair. O preço está super justo pelo que você vai ter. E está bem acessível. Legal? Então, vá lá. Compre o seu curso e comece agora os seus estudos. Não fique aí procrastinando. Amanhã eu compro. Mês que vem eu compro. Porque, cara, o tempo não para. Dizia o famoso Cazuza. O tempo não para. Então, um sonho. Preste atenção. Um sonho não vira realidade num passe de mágica. Você precisa de suor, dedicação e trabalho duro. Beleza? Insista, persista e não desista. Ó, matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Enche isso aí de comentários se essa aula te ajudou. Legal? Enche aí de comentários se essa aula te ajudou. Legal? Uma boa noite e um abraço. Valeu. Tamo junto. Tchau. Tchau.